Olha a vibração, um olhando o outro e eu só querendo seu perdão Sei que eu errei, mas fale alguém que não Posso fazer tudo errado, talvez eu fui otário Eu fui desagradável, mas eu mostro pra você que esse não é eu não Ah, eu erro pra cá, eu sou um cara bem chato, mas os meus momentos com você Menina, só peço seu perdão e que seja só minha Não quero um love song, mas você é minha vida Eu penso pra caramba sobre meus probleminhas Mas como vou perder alguém como você, que faz eu perceber que a vida é bela Comprei umas coisas pra minha cinderela Talvez não monte muito, mas eu sei que quero ela Parece que eu te dou, eu só falo medo Não falo nada, meu sogro me espera Talvez não monte muito, vivemos nova era Meu bem, ora o que passamos, conseguimos ser programados Para não nos amarmos, para não nos amarmos Eu pedi perdão, não vou falar que não No fundo sabemos a nossa intenção Que seu coração, meu coração, já tem alguém e mais ninguém Então vem sem medo, sem desespero Eu sou o teu segredo, pois te derrete A tua voz me faz amar sem medo Yeah, olha a vibração Um olhando o outro E eu só querendo o seu perdão Sei que eu errei, mas fale alguém que não Alguém que não Yeah Olha a vibração Olha a vibração Um olhando o outro E eu só querendo o seu perdão Yeah Sei que eu errei Mas fale alguém que não Olhando o outro Obrigado Obrigado.